E eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o advogado Frank Dearing, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela participação. Bom dia, é sempre bom estar aqui. Obrigado, então 996520105 é o zap do BG Manhã, nós vamos aqui já a interação com o nosso público, desde já, já vai mandando certo a tua participação, inclusive já vou perguntando aqui que nós recebemos, Frank, durante essa semana várias denúncias, as pessoas perguntando sobre fatura duplicada da DESO, como é que procede em relação a isso? É, excelente pergunta e excelente oportunidade, o que é que ocorre? A DESO ela vem em público e fala que não está cobrando dois meses dentro de 30 dias e que eles fariam a captação da leitura e passariam 30 dias para efetivar a cobrança ao consumidor. Diego, a parte administrativa, o consumidor não tem nenhum problema com essa parte administrativa. De fato, foram cobranças de duas faturas dentro de 30 dias e como é que fica o orçamento familiar? A pessoa não recebe duas vezes ao mês, então a DESO ela deveria, a respeito do próprio Código de Defesa do Consumidor, vir em público, vir nas redes sociais, nos programas, a exemplo do Balanço Geral, que tem uma excelente audiência, e comunicar aos consumidores desde outubro que a partir de janeiro ia mudar a sua programação interna para a cobrança das faturas e não cobrar para vir depois na TV e outros meios de veículos de comunicação para dizer que vai dar ao consumidor cinco opções de datas. Isso é errado. Então, o Ministério Público, excelente oportunidade para uma ação civil pública para chamar o Feita Orde ou firmar o Ministério Público com a DESO, um TAC, para que ajustem essas cobranças e não cobrem de forma errada, abusiva, dentro de 30 dias, dois meses. E vamos atrás dos nossos direitos, sempre. Ó, Ariadna faz aqui uma pergunta, como pode acionar, né, como é que ela pode acionar o pai da filha na justiça para que a pensão alimentícia, né, já que ela não tem o endereço nem dele, nem de nenhum parente? O que é que faz aqui? Pronto, Diego. Nós estamos em vigor o novo Código de Processo Civil, que é de 2015, mas chamamos novo porque o anterior era de mais tempo. Então, o Código de Processo Civil, ele facilita a busca da parte autora do réu. De que forma? Se ela não tem o endereço, ela procura, se ela não conseguir, não puder pagar um advogado, vai na Defensoria Pública, o Defensor Público lá tem um corpo muito preparado, vai ingressar com uma ação de alimentos e o próprio Poder Judiciário que ele vai buscar, dentro de diversas outras, uma hipótese, dentro do próprio Secretário de Segurança Pública, dentro das instituições financeiras, dentro do Cadastro Único de Empregados, para que a juíza, o juiz, ele tenha mais aparato de buscar o endereço do pai. Então, assim, na hora de fazer é bom. Agora, vamos cuidar da criança que precisa de alimentos, né? Na hora de virar o zoinho, todo mundo quer. Isso é ótimo. Cícero Almeida, bom dia. Sou funcionário de uma empresa que assinou meu aviso prévio há cinco meses e até agora não recebi nada. Além disso, estou há um ano sem meu ticket de alimentação, um ano também sem o décimo. Como é que vai resolver isso? Então, não foi um aviso prévio, foi um aviso eterno. O aviso prévio é de até 30 dias, a depender do vínculo pode chegar até 60 dias. Então, não foi um aviso prévio, foi um aviso eterno. Aconselho que o senhor procure o Ministério Público do Trabalho, oferte uma denúncia ao Ministério Público, porque ele tem uma promotoria também do trabalho, Diego, que entendo eu que ele não deve ser nessa empresa a única pessoa passando por essa situação. Então, o promotor, ele vai chamar a empresa e vai fiscalizar a empresa nesse sentido. Caso ele queira, também ele tenha esse direito, de procurar um advogado trabalhista que tenha a competência para ajuizar uma reclamação trabalhista e ele receber. Essa questão da rescisão, porque já passou muito tempo, esse aviso já se tornou que seria prévio, ficou eterno. Ele remota aí que tem um ano sem receber os tickets. Então, assim, numa relação de trabalho, Diego, se você me permitir, eu vou esclarecer de forma bem sucinta, a empresa e o empregado, ambos assumem responsabilidades e obrigações. Então, o empregado, quando ele é contratado, ele tem a obrigação da pontualidade de prestar o serviço, já o empregador de pagar pontualmente os seus avelhos ao empregado. Estou recebendo aqui mais informação, mais pergunta dos telespectadores, 996520105. Anúzia, bom dia, tio Diego. Sou dependente do IPS, mas me sinto completamente abandonada pela saúde. Foi encaminhada para o neuro, mas só tem vaga para o dia 14 de outubro. Misericórdia. Pode demorar tanto assim? Eu só digo, de fato, não deveria demorar tanto assim. Mas se se vir de consolo, nos planos de saúde privado também não está diferente, não. Então, tem a pessoa, quando ela precisa de um atendimento letivo, ela vai, marca a consulta, só que, infelizmente, eu acho que a contrapartida do IPS para com esses médicos credenciados deve ser um valor bem irrisório para que os médicos também não absorvam tanto. Agora, o médico, ele não pode, isso acontece, infelizmente, fazer uma diferenciação. Porque o amigo de casa se ligar para qualquer consultório pode se surpreender. se ligar para marcar pelo IPS Saúde ou se ligar para marcar para pagar a vista. Então, isso não pode ocorrer. Agora, sim, procure o IPS para que o IPS chame esse médico e outra coisa, digo, indique um outro profissional. Porque, assim, tem uma rede credenciada e tem os médicos vinculados ao IPS. Rapaz, inclusive... Agora é uma novela, não? É, inclusive, quando eu vou também marcar médico, que às vezes a gente já tem aquele certo, né? Já vou no doutor, tal. Mas quando a gente vai procurar outra especialidade, você pega aquele calhamaço e vai ligando. Ah, só tem para março, para outubro, como foi citado aqui. Aí você fica catando o médico que tem a agenda mais próxima para você ir logo para o médico. Aí eu penso no negócio de você pagar e ainda ficar desse jeito. Frank, muitíssimo obrigado aí. Eu que agradeço, estamos juntos. Precisou, você para as ordens. Pelos esclarecimentos, toda quinta-feira, você já sabe, tem aqui um advogado especialista tirando as dúvidas de você, consumidor. Excelente quinta-feira, até a próxima, se Deus quiser. Amém.